O meu objetivo era fazer cinema, não era ser comediante, não. O meu grande sonho era fazer cinema. Mas eu tentei prestar faculdade de cinema, não tinha dinheiro para pagar cursinho, pouquíssimas vagas, uma ou duas faculdades que tinha. Então, no meio disso, eu fui fazendo o que eu podia, eu fui dando o passo que eu podia. Eu não posso fazer um filme, mas eu posso escrever uma história. Eu não vou ter uma grande audiência, mas eu posso ilustrar a minha história com desenho e mostrar para os meus amigos da quarta série. Então, dentro da limitação que eu tinha e do sonho que eu tinha, eu ia fazendo o que eu podia. E durante muitos anos, a minha satisfação foi, a minha grande recompensa foi fazer o que eu gosto. Eu trabalhava em coisas que eu não gostava, mas eu fazia o que eu gosto fora disso. Então, eu fui naturalmente evoluindo, passinho a passinho, passinho a passinho, ouvindo as oportunidades. Até o dia que eu entendi que eu queria muito fazer comédia também, que era uma das coisas que eu vi em filme. E foi surgindo a cena stand-up comedy, eu entrei e ajudei a formar, mas tudo isso lá atrás, dando pequenos passos de cada vez até chegar o lugar que as pessoas olham para você e falam, caramba, olha você. Chegou aqui, mas eu cheguei aqui dando passinhos pequenininhos. Fazer o melhor que pode com as condições que tem. Faça o melhor que você pode com as condições que você tem e se guarde da frustração. Às vezes, a gente quer a recompensa antes do tempo. Nem olha para... Entenda o seguinte, se você estiver fazendo o que você gosta de alguma maneira, aí está a sua recompensa. A sua recompensa vai ser você fazer o que você gosta hoje, da melhor maneira que dá. Sabe o que isso vai trazer? Uma evolução natural, porque quem faz o que gosta evolui naturalmente. Afinal, você gosta tanto que você faz que você vai estudar, você vai pesquisar, você vai se aprimorar. E quando vê, aquele pequeno passinho se tornou o maior, o maior, o maior. Então, assim, na minha vida, o que fez eu chegar aqui, agora respondendo a sua pergunta, é pequenos passos com o que eu podia dar no momento, sem esperar muita coisa em troca.